Eu já morei na cidade Eu hoje quando acordei, fiz oração costumeira Antes de tomar café, eu me banhei na caixueira Caminei lá pro curral, pra te deitar a rancheira Parei pra assuntar o canto, tu sabe a laranjeira Passarinho apaixonado, que tá no canto magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mado, onde está minha raiz Logo depois que almocei, fui descendo a corredeira Veio a ceba de pial no poço da camileira Pesco quase todo dia, eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois, desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mado, onde está minha raiz Subi pra apanhar a lenha, beirando a capoeira Observei lá na roça, o rastro de uma matria Voltei treleios magrela, pois o baio na cocheira Porque amanhã é domingo, quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte, quem sabe ela vai pro corte No baque da cartuchira Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mado, onde está minha raiz Tô rematando o serviço, só pego segunda-feira O sol vai rapando o muro e a sombra desce a ladeira Tô feliz e tô pensando que eu fiz a coisa certeira Acabou que eu ir pra cidade é cair na ratoeira Enfim, terminou meu dia É hora da ave maria Vou rezar com a companheira